Música Tanto batido, jamais vencido Música Existe um bom de clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados em Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão batido, jamais vencido Música Existe um bom de clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu vivo cheio de vaidade Pois na realidade é um grande campeão Dos gramados em Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão batido, jamais vencido Música 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 Música